Música Buena amigo Marcel Fala Claudio Agora o pessoal do Chama Crioula que vai vir ginetear nesse bagulho aporreado Mas este é mal acostumado a roubar todo mundo Mas hoje mano velho, hoje ele sai daqui esporeado Por que? Porque é o Igor do Chama Crioula que vai ginetear nesse aporreado E Deus ilumine o teu destino e São Jorge te proteja Virgem Nossa Senhora, cuida bem deste menino Tá, vai, larga! Música Levanto cedo e já salto no lombo de algum cavalo Antes de cantar o galo, abro as porteiras pro dia E só desço dos arreios depois que a noite inicia Virado o campão na estância, eu não estou no serviço Porque o cavalo é meu bicho, eu gosto de andar montado No chão eu ando caindo porque a pé fica o maniado No chão eu ando caindo porque a pé fica o maniado Esta banada me espia, porém das crinas da franja Porém essa bela esranja, parece um quadro em pintura De cola e de crina grande, eu a lancei por regalo Pra China que me faz feliz quando estou longe dos cavalos Atenção, atenção, vai começar a gineteada Atenção pra esse ginete que vem lá da terra da soja Vem lá de Santa Rosa O nome dele é Igor Igor do CT, já chama crioula Que vai ginetear esse aporreado Que esse aporreado que tá dando serviço pra gaúcha Tá lá na cancha de rodeio Tá pedindo o cavalo Tá pedindo o cavalo Larga, 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 larga cavalo pro Igor Igor, 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 Igor São macrioula, são macrioula Gineteia, gineteia Tá cala é pau, tá cala é pau, Igor Igor, são macrioula Trampilha, bico de ferro Dos pontos do lombo liso Me vou até se preciso Pra não cair de cabeça Ninguém parou nesse espiço Porém, incrível que pareça O que eu mais gosto na vida É a gineteia do rodeio Um pé não sempre tenteio Se perco eu tiro terra E os olhos da minha morena Me desejam boa sorte Os olhos da minha morena Me desejam boa sorte Estava na da minha espinha Porém descrimada fronja Pelaça, cego e esponja Parece um quadro em pintura De cola e de crina grande Eu avancei por regalo Pra China que me faz feliz Quando estou longe dos cavalos Pra China que me faz feliz Quando estou longe dos cavalos Esse é o CTG Chama Crioula Que vem lá de Santa Rosa Vem da terra da soja Que tem a responsabilidade técnica e coreográfica De Domingos Calvão E Moroni de Oliveira Apresentando como dança de entrada Alma de Ginete E como dança tradicional O Sote Carreirinha O Sote Inglês E o Pou de Fides O Sote Inglês O Sote Inglês Amém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão marcando e logo desvirando E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os chocos carreirinho, os chocos bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A gaita vai gemendo, meu coração querendo Maricota, mas sua cegra das sinocas do rigão Os chocos carreirinho, os chocos arrastadinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro, cinco, seis e sete Três, quatro... 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 Olhei a perna na frente do povo Deixei a rédea arrastar no capim Banhado em suor, o tortilho negro Ficou passando ao redor de mim Tinha uma prena no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do tortilho Faça o favor e não bebe esse rio Andou no pino mais de meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Bebei pra casa o meu tortilho negro E é mais uma história que chega no bem E assim se despede a invernada adulta do CTG Sama Crioula E assim se despede a invernada adulta do CTG